Olá pessoal, estou aqui em mãos com ela, Mi Band 7, ou agora com o novo nome, Xiaomi Smart Band 7, mas é a mesma Smart Band aí, que está vindo aí para substituir a Mi Band 6, e vamos ver aí tudo que ela traz de novidade para vocês. Bora para o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Ed, estou aqui em mãos com ela, a nova Mi Band 7, ou agora, como traz a primeira novidade, o nome mudou, é Xiaomi Smart Band 7. Não entendi muito bem por que essa nova estratégia de nome de marketing aí, mas eu gostei da grafia aqui, ficou muito bacana. A caixinha aí é o mesmo estilo da Mi Band 6, já tinha aqui até da Redmi Band também, tem aqui o mesmo estilo de caixa, e está muito bonita, a imagem bem grande aqui, o logo ficou bem legal, e nas laterais, e aqui a gente traz algumas informações das principais funções da Smart Band aqui para vocês. Vamos ter aqui tela AMOLED, oxigenação do sangue, traz também vários tipos de watch face, são vários, são umas 100, tem aí, ou mais no aplicativo, bateria de longa duração, do outro lado também temos outras informações aqui, como tem mais de 100 modos de exercício, ela realmente é a prova d'água, tá? 50 TM, 50 metros, monitoramento de sono e carregador magnético. E pessoal, ela vem lacradinha aqui, lacrezinho aqui, toda lacradinha, cuidado para vocês não comprarem produto falso, que já estão falsificando já, mas não se esqueçam que a versão aí falsificada é muito baratinha, esse produto aqui está em torno de 200 e poucos reais, e aqui vem escrito M7, tá? Mas então não é a Mi Band 7, aqui é um M e o número 7, essa daí é aquela bem baratinha e não é a verdadeira, ok? Tome cuidado. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês como ela vem. Pronto, já tirei o lacrezinho aqui, vamos puxar aqui. Bem, é aquela embalagem tradicional da Mi Band, né? Não tem muita novidade. Aqui do lado a gente tem o carregador, né? O carregador de plugue aqui, mostrando que é ao estilo do anterior, também não vai mudar nada, tá gente? Carregador aqui de pluguezinho magnético. Aqui temos a própria Mi Band, vamos ver aqui o manual. Já temos aqui, ó, essa aqui já é a versão global, tá? Então a gente tem esse manual gigante aqui, né? Que são várias línguas aqui, então você percebe a versão chinesa da versão global por essa distinção do manual aqui, mas já dando uma informação para vocês, as duas estão atualizando e ficando em português. Já já a gente vai conferir isso daí. E vamos lá, a pulseira. Se você tiver a possibilidade de comprar a versão chinesa, que ela é mais barata, geralmente a chinesa é mais barata, vai ficar em português também, pelo que eu estou sabendo, da mesma forma. Olhando assim, de cara você já percebe, para quem conhece a Mi Band, que ela está mais gordinha, ela ficou mais larga, né? Em termos de dimensões aqui de comprimento, é basicamente o mesmo. Outra informação que eu tenho para dar para vocês aqui, ó, a pulseira da 6 até entra nessa daqui, tá? Mas não é ideal, não fica bem justo. Então, você não vai conseguir usar as mesmas pulseiras que você usava, por exemplo, na 5, na 6, usava as mesmas pulseiras. Aqui a pulseira já vai ser um pouquinho diferente, embora a da 6 também você consegue colocar. Mas essa smartband está mais larga, ó. Você sai aqui, ó, a pulseira sai com muita facilidade, tirando aqui para baixo, encaixa também. E é uma pulseira muito macia, é um dispositivo que ele está aí um pouquinho, uma grama, acho que se não me engano, mais pesado do que era a 6, mas continua sendo aquele dispositivo vestível muito confortável no braço, ó, levíssimo, levíssimo, muito top, muito bom mesmo. E agora vamos aí carregar ela um pouquinho. Tem que, uma carga completa leva aí mais ou menos umas duas horas. E para você conseguir usar a sua Mi Band, recomendo que você carregue ela totalmente, porque ela vai carregar, vai fazer, assim que você conectar, vai fazer atualizações. O aplicativo que você vai usar aqui para ela é o Zep Life, mas também eu vejo gente conectando ela aqui com o Mi Fitness, né, que você usa aqui para a Redmi Band também. Então, tem que ver qual vai ser o melhor aí para você, para estar conectando, se você usa também Android ou iOS. Mas eu acho que o Zep Life, que é o antigo Mi Fitness, né, vai ser mais interessante aí, até porque me parece que ela tem uma atualização que agora você pode responder as mensagens. Isso mesmo, gente. Ela atualizou e pelo que eu vejo você consegue estar respondendo mensagens por ela. Mas eu vou carregar a minha aqui e já volto mostrando aí rapidamente os menus aí para vocês e o que ela traz aí de legal. Bora lá. Então, pessoal, estou de volta aqui com a minha Mi Band 7 ou Xiaomi Smart Band 7, como você preferir. Ela já estava aí com um pouquinho de bateria, carreguei mais um pouquinho, só o suficiente aqui para fazer as atualizações. Realmente ela atualiza, realmente demora um pouquinho, demorou uns 10 minutos aí fazer toda a atualização e passar para ela. Eu quis seguir o indicado pelo QR Code do manual e o indicado pelo QR Code dela. Assim que você liga ela, ela já mostra para você um QR Code para você baixar o aplicativo. E o aplicativo que ela indica é esse aqui, o Mi Fitness, né, que não é que você vai baixar ela, é o Mi Fitness 3.0. Ele faz todas as atualizações lá. É bem bacana. Você pode estar configurando várias coisas. Isso é muito legal. Assim que você liga ela, você também tem aqui a oportunidade de você colocar mais menus, que ela só vem aqui com dois widgets aqui, um de um lado e outro do outro. Então você tem a tela principal e aqui eu adicionei outros menus pelo aplicativo, como aqui o batimento cardíaco, oxigenação do sangue, aqui a parte de previsão do tempo, já está tudo conectado. Aqui a parte de música, ela tem controle de volume, isso é muito legal. Então você passa as faixas e tem controle de volume. Também a parte de dormir, estresse e a parte de treinos, tá? Ela faz aqui, já falando de batimentos, o seu monitoramento contínuo aqui de batimentos e oxigenação do sangue. Isso é muito bacana, é bem legal. E temos aqui esporte, como a própria caixinha já fala aqui, são mais de 100 modos de esporte que você tem aqui. Pode clicar em mais, você tem muitos e muitos. Você pode estar adicionando mais pelo aplicativo. Então são vários modos de esporte que ela traz aqui para vocês. Arrastando de cima para baixo, a gente tem a parte de notificações, tá? Pulando aqui, você tem a parte de notificações. E eu já testei aqui, pessoal. Infelizmente, você conectando ela por esse aplicativo aqui, ela não está respondendo mensagens ainda. Eu já vi vídeos aqui na internet, ó. Aqui só está aqui, ó, para deletar a mensagem. Fiz um teste aqui. Então, ela não está respondendo mensagens ainda, conectando pelo Mi Fitness. Mas eu vi aí, vídeo de parceiros aqui no canal, que ela já está fazendo essa resposta de mensagens com o aplicativo Zep Life. Então eu vou testar. Já se inscreva no canal, deixe aí seu like, seu comentário, que eu vou fazer o teste ainda. Essa semana vai sair o vídeo para vocês aqui, eu testando se realmente ela está respondendo ou não as mensagens aí pelo outro aplicativo, ok? Bom, arrastando de baixo para cima, a gente tem aqui, né? Nessa bela tela AMOLED que ela tem, vocês estão vendo aqui. É uma tela excelente. Aqui, o seu resumo de atividades, batimento cardíaco. O pai, que para quem faz uma atividade física aí, é como se fosse uma comunidade, faz um resumo aí geral. Oxigenação do sangue. Então você tem aqui os outros menus aqui de atalho também. Treino, a gente tem mais de 100 modos de treino aí. Tem bastante coisa, o histórico que fica aqui. A parte de estresse, ela vai verificar o seu estresse no dia a dia. Modo de dormir, a parte de previsão do tempo. Você tem a previsão não só para o dia de hoje, você tem vários tipos de informações de tempo. Isso é bem legal. São muitas informações. Novamente, controle de música. Alarme, você pode também estar colocando um alarme. Aqui legal. A parte de eventos e configurações. Ela é muito configurável. Principalmente na parte de tela, de brilho, de tempo de tela que você quer deixar. Você tem aqui também a função Always On. Então você pode estar deixando a função Always On aqui, com o modo de tela aqui para você ficar sempre acesa. É lógico que você vai gastar mais bateria. Mas você pode estar fazendo essa configuração de tela aqui na Mi Band. Bom, a gente vai ter nas suas configurações aqui, os mostradores de tela aqui, pessoal. Você pode estar configurando o tipo de mostrador que você quer de tela. E você tem vários tipos aqui. E no aplicativo dela, você tem vários outros estilos. Agora a gente tem até a opção de tela animada para ela. Olha que bonita essa tela, gente. É show de bola essa tela animada aqui. Então, você tem várias configurações de tela que você pode estar fazendo naquela configuração lá. Ou você pode simplesmente estar segurando aqui e passando os modelos. No aplicativo, você tem várias outras telas aí para você estar adicionando a sua Mi Band 7. Voltando aqui às configurações. Também você tem configurações de brilho, de tempos, de tela que você pode estar deixando. São vários de azuis que você pode estar fazendo. De levantar o pulso e acender a tela. É muita coisa aí que você pode estar colocando. Você tem modo não perturbe automático também. Que você pode estar acionando aqui para ela perceber se você está dormindo ou não. E acionando aí o modo não perturbe dela automaticamente. Que aí você não vai receber ligação. Ela vai desligar a tela. São várias coisas e várias preferências que você pode estar deixando aqui. Lembrando que a bateria dela vai durar aí de acordo com o seu uso. Dependendo daquele uso que você fizer. De sete dias a quinze dias. Pode chegar até duas semanas. Mas tudo depende do uso de cada um. Eu estou passando rapidamente as funções aqui. Em MAS a gente vai ter também a função de lanterna. Eu gosto muito dessa função que liga a tela como uma lanterna. Porque você pode estar usando em determinadas situações. Temos função de ciclo feminino. Função de auxílio à respiração. Cronômetro, contagem regressiva. O pessoal gosta que tem as duas coisas. Cronômetro e contagem regressiva. E mais outras funções. Gente, eu estou passando bem rapidamente aqui sobre as funções da Mi Band. Que eu ainda vou testar ela. Eu vou usar ela e vou trazer aí. Se inscreva no canal aí. Já para você ver o vídeo aí que eu vou trazer. Falando como foi a minha usabilidade no meu dia a dia da Mi Band. Mas se você é curioso e quer saber cada coisa que a Mi Band tem. Eu vou deixar aqui para você no link aqui. Um vídeo do Canaltech que eu achei fantástico. É um vídeo de 40 minutos. Para você ter noção. É um vídeo de 40 minutos. Que traz aí detalhe por detalhe de cada funçãozinha. Que essa nova Mi Band 7 tem aí para vocês. Enquanto eu aqui vou curtir a minha Mi Band. E não se esqueça já de se inscrever no canal. Para você ver se ela vai notificar ou não. Eu vou fazer esse teste conectando ela no outro aplicativo. Ver se ela vai atualizar para responder notificação. Que isso é muito interessante e muito importante agora aí. Beleza? Então é isso. Por enquanto fui. Fui.